Marcas de agressão por toda parte. Essas duas mulheres de 21 e de 22 anos foram vítimas ao mesmo tempo, no mesmo lugar dos ex-namorados. Elas são amigas e moram juntas. Primeiro, um dos homens foi ao local e agrediu uma delas. Ele, não satisfeito, chamou o outro, que foi à casa das jovens com o mesmo objetivo. Nós estávamos lá de bolha e acordamos, ele subiu lá na casa do amigo dele. Passou um tempinho, ele chegou e falou assim para a minha amiga, porque a minha amiga falou, eu tenho que ir lá em cima buscar as minhas coisas na casa dele. De repente, ele falou assim, não vai não, por causa que ele está lá com mulher. Aí a minha amiga falou assim, não, mas pode deixar aqui mais tarde, eu vou conhecer um cara também, ele vai vir aqui em casa. Aí o menino foi e falou assim, o meu ei falou, não vai trazer não, quem manda aqui na casa sou eu. E me deu uma pesada, chutou o meu pé. Aí eu já levantei e falei, o que você está me batendo? O que você está me batendo? Aí ele pegou um pedaço de pau e começou já a me agredir, me bater. Aí a minha amiga foi para cima dele, aí ele foi embora. Aí passou um tempinho, ele veio com o amigo dele, aí o amigo dele pulou a janela e acertou a minha amiga também. Aí minha amiga acertou nas costas da minha amiga. A vítima de 21 anos levou uma paulada na nuca e por algum tempo não conseguia se mexer. A amiga conta que ela mal conseguia respirar. Vou dar aje de pau e aí ela ficou um tempinho deitada. Ela não chegou a desmaiar, mas ela ficou paralisada um tempinho. Ela ficou sem reação. Foi bem na nuca, foi bem pertinho da nuca. Aí ficou até inchado, fez um raio-x para ver o que está acontecendo. Porque ela tem problema nas costas também. A polícia foi chamada por elas mesmas. Liguei para a polícia, já tinha ligado, feito um boletinho de ocorrência por causa que ele me bateu. Liguei de novo porque ele aconteceu isso, eu estava sangrando muito nas mãos. Fomos acionados via 190 para uma ocorrência de violência doméstica no bairro Shopping Park. Quando nós chegamos no local, nós nos deparamos com duas vítimas do sexo feminino, que nos relataram que os respectivos namorados são dois agressores. Por motivos de ciúme, haviam chegado na residência armados com pedra, um com a pedra e outro com pedaço de pau, e agredido a vítima. Foi acionado a rede, a patrulha de prevenção e violência doméstica, até porque uma das vítimas tem uma criança de dois anos de idade, uma criança que exige bastante cuidado devido a problemas cardíacos. E no meio de toda essa agressão, toda essa animosidade, tinha uma criança de dois anos, que corria risco também de ser atingida por uma paulada, uma pedrada, devido ao grau de agressividade que esses autores estavam. Os agressores de 18 e 24 anos foram encontrados em outro endereço. Nos deslocamos até a casa de um deles, onde eles estavam no local. E quando a gente localizou esses autores, foi feita a prisão em flagrante. Não apresentaram resistência, negaram os fatos, falaram que estavam somente arrumando uma casa. Segundo eles, eles não agrediram a vítima, não estavam no local, estavam em casa organizando a bagunça que tinha lá. Juntos, eles têm mais de 20 passagens pela polícia. Os dois já são conhecidos no meio policial, são autores contumazes por tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio. Devido a essa vida dedicada à atividade criminosa, nós não tivemos dificuldade em identificar os dois autores. Quando a vítima nos mostrou a foto deles, nós já sabíamos nome, endereço, o que facilitou nas buscas e efetou a prisão dos dois. Ambos os relacionamentos tinham muito em comum. As duas vítimas sofriam com frequência agressões, tanto verbais quanto físicas, eram humilhadas todos os dias. Elas apanhavam tanto com socos, murros, chutes, com pauladas e até com cigarros, elas eram queimadas. Mas agora, segundo elas, elas decidiram. Não querem mais ver os agressores. Foi altas vezes já, altas coisas já me fez, já me queimou com cigarro, já me enforcou, já altas coisas, já me aconteceu. Sempre por ciúme, eu não podia falar nada, tinha vezes que eu não queria sair para a rua, ele já me batia porque eu não queria sair para a rua. Eu prefiro ser sozinha, minha família é longe, mas eu prefiro ficar na minha, eu mesmo cuidar da minha filha. A balada, uma das vítimas, preferiu não dar entrevista. Ela contou para a nossa equipe que tem muito medo de revelar para a família tudo que tem vivido nesses últimos oito anos, desde quando assumiu o relacionamento com esse homem. As agressões físicas, verbais, as humilhações. Isso porque o pai dela é policial civil em outra cidade. E ela disse que ele é muito nervoso, que seria capaz, talvez, de agredir esse homem, de tirar satisfações para que isso não volte mais a acontecer. E o maior receio dela é que depois isso tenha volta, porque o homem, o agressor, ele é criminoso já de longa data. E a família dele, segundo ela, também é de pessoas criminosas. Então o medo dela é que o próprio pai acabe pagando por isso depois. Ambas têm filhas que presenciavam as cenas. Esta tem dois anos e sofre de problemas cardíacos graves. Estava desde o nascimento no hospital. Saiu há apenas dois meses e ficou assustada ao ver a mãe ser violentada. Sempre quando ele me bate é na frente dela. Ela chora, ela se caga toda, porque ela é especial, né? Ela se caga toda, chora. E ela acaba presenciando tudo? É. Ela entende? Entende, ela só me fala, mas ela entende. Ela observa tudo. O medo agora é dos agressores não permanecerem na cadeia. Ah, eu quero que eles pagam, né? Fiquem lá presos há um tempo, para eles verem o que não pode fazer com mulher, né? Não pode bater em mulher, que a gente não sabe de pancada, né? Para ficar apanhando.